Frente ao mar No crepúsculo eu pude contemplar Um bando de aves marinhas no último revoar E o encontrar horizonte sem nem se preocupar Se quando a noite chegar se teriam onde pulsar Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério Conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite entrar mas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ele é a ilha onde vou chegar Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite entrar mas me deixar Vou continuar voando Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar 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 Ele é o quê